Vamos cantar primeiro, prozear bastante com ele, Rafael Batista! Perdi a razão de viver Depois que você foi embora Já não sei o que fazer Solidão me apavora Dentro do carro Vou saindo em busca de outra paixão Dentro do meu peito bate o coração Gritando seu nome, choro de saudade Chego no bar Vou tomando todas pra te esquecer Em toda bebida me lembra você Preciso te encontrar, dizer que eu não sei viver Sem você Não me deixe sem destino Sou menino sonhador Não me deixe, a saudade é verdade O meu coração mudou Dentro do carro Vou saindo em busca de outra paixão Dentro do meu peito bate o coração Gritando seu nome, choro de saudade Chego no bar Vou tomando todas pra te esquecer Em toda bebida me lembra você Preciso te encontrar, dizer que eu não sei viver Sem você Não me deixe sem destino Sou menino sonhador Não me deixe, a saudade é verdade O meu coração mudou Não me deixe, a saudade é verdade O meu coração mudou Rafael Batista